Galera, aqui ainda é a primeira fase do torneio aqui, viu? De Kishiramubim, Chapéu Mirinão versus Camelinho do Deserto de Kishadá Oi, tudo bem? E o besta aqui do velho Isso é besta, eu acho besta Não rouba nada, não rouba nada Não rouba nada Não rouba, né? Tá pra cima, né? Tá pra cima desse... Descobar, desceram Aplota Vamos lá, vamos lá. Tá malandro, viu, mano? Obrigado, o Camilo tá com a blusinha meio pequena hoje Mas não tem problema não Obrigado, rodéio no vermelho, rodéio no vermelho Ah, eu tava com a mão, é Vem, menino nova, vem, 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 nega A bola sai do meio, ó Vem escurecer, chave Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, 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 vem, vem Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora, Camelo. Bora, Camelo. Vem, Camelo. Tira o braço do meio aí, viado. Tira o braço, Camelo, do meio. Tocou. É isso que quer. Vou adiar a bufê esse Camelo. Só tem uns três tamanhos a camisa pequena. E aí, negado. Aqui a gente é rogando, ó. É, mas eu estou filmando, né. Estou sendo pago para filmar aqui o torneio. Põe as foda. Põe as foda aí, por favor. Põe as foda aí, por favor. Põe as foda aí. 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 Põe as foda. Põe as foda aí. Põe as foda aí. Põe as foda aí. Põe as foda. Põe as foda aí. Põe as foda pelas as foda lá. Obrigado. 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 Tá ali, ali, isso ali, ó. Aqui, ó, aqui... Ô, foi lá na Valdaria, oi. Foi lá na Valdaria, oi. É, é, sentada... Obrigado. Obrigado. Para o caminho. Grande demais. Bom dia. Quem tem aqui. Esses são os caras. Esses são os caras, mais ou menos. Não é fácil se fazer. Vamos lá e eu vou cuidar. Deixa eu ver nada aqui. Vamos lá e vamos. Vamos lá e vamos lá. Vamos lá. Oi, cuidado esse jogo aí rapaz. A CIDADE NO BRASIL 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 Ei!